A sétima edição do Réveillon em Mucurici será comemorada em grande estilo. Na manhã desta quinta-feira nós estivemos no município e acompanhamos o trabalho de limpeza no balneário da cidade, que será o palco da festa. Festa esta que vai contar com o tradicional show pirotécnico. E no palco, que será montado às margens da represa, um grande show musical com bandas regionais e atração nacional a Daí Cardoso. Segundo o prefeito do município, a festa vai ser para toda a família. Esse é o sétimo evento que a gente faz aqui em Mucurici. Os outros eventos final de ano foram bons, quem veio aqui gostou muito. Mas esse ano nós organizamos uma festa bem melhor, com um grande show pirotécnico, que vai superar bastante os dos anos anteriores. E até a atração, a banda que nós teremos aqui com a Daí Cardoso vai ser um showzaço para quem conheceu esse evento na festa junina aqui em Mucurici, na Rota do Forró. E agora está vindo de novo e outras bandas. E eu acredito que vai ser um grande evento. A gente está aguardando um público grande e nós estamos trabalhando em todo sentido, a questão de segurança da localidade, o trabalho com a polícia militar, para a gente ter uma festa bonita, uma festa organizada e que todos saiam satisfeitos. Com certeza vai ser uma grande festa.